Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo trazendo as novidades do LOLzinho, então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal e segue mesmo o canal do Notchling Games, me ajuda a pegar 40 mil inscritos pra eu continuar trazendo esses conteúdos pra vocês no YouTube. Agradecimento especial para o Julex Gameplays, pois ele que me passou as imagens das molduras das skins Valkyria de Aço que eu vou mostrar nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo em específico que eu estou fazendo é um complemento desses outros três vídeos. A prévia do passe Valkyria de Aço, onde eu mostrei os conteúdos de ícones, emotes e cromas dessas novas skins Valkyria de Aço junto com outros conteúdos legais do evento, dá uma olhadinha que é bem legal. Esse outro vídeo eu falei da atualização na loja mítica que vai ter a Lux de Prestígio e nesse terceiro vídeo eu mostrei pra vocês o que vai ter nas novas Orbs Valkyria de Aço, o que você vai conseguir nelas no caso. Com relação às skins dos domadores de monstros, elas já estão disponíveis para compra na loja. Os ícones de 550 RP dão moldura e os emotes podem ser obtidos de graça no re-roll caso você tenha todos os emotes do League of Legends. Uma curiosidade é que o emote Atada N já está disponível para compra e também pode ser obtido de maneira gratuita caso você dê re-roll e tenha todos os emotes do League of Legends. Nenhuma informação nova do evento de 10 anos do servidor brasileiro e dos outros ícones e emotes em comemoração a esses 10 anos do servidor foi revelada até o momento. A única coisa que surgiu foi esse emote que está disponível para compra na loja ou para obtenção por re-roll. Com relação ao passe, a data estimada para início do passe e evento é o dia 25 de agosto às 5 horas da tarde. Data final do passe e evento, 27 de setembro às 13h59. Passe mais 4 Orbs, mais 200 emblemas, 1650 RP. Passe mais 4 Orbs, mais 200 emblemas, mais skins, já na aura cibernética, mais ícone, mais moldura, 2650 RP. O modo rotativo do evento ainda não foi revelado no PBE, como vocês podem conferir aqui nessa imagem. Sobre o ícone de Chroma Mítica do Ezreal Academia de Batalha, ele foi ajustado, antes ele era assim e agora ficou dessa maneira. É depois do ajuste que vai chegar no servidor oficial dessa maneira pra gente. Beleza? Comenta aqui pra eu ficar sabendo se você acha que melhorou ou piorou o ícone do Ezreal. Sobre as sentinelas do evento, a gente tem a Hyperion e a Recon Drone. Ambas as sentinelas estão descritas no PBE como recompensas exclusivas por participar do evento. Entretanto, é provável que uma dessas duas sentinelas seja a que aparece no pacote skin, mais ícone, mais moldura, mais sentinela. Cada skin, dessas novas skins Valkyria de Aço, custa 1350 RP. Ícone, mais moldura, 250 emblemas do PBE. Skin, mais ícone, mais moldura, mais sentinela, 2220 RP. Skin, mais ícone, mais moldura da Gena Prestígio, 2000 emblemas. As imagens de Splash Art e moldura da Gena Prestígio ainda não foram reveladas no PBE e por isso que eu não tô mostrando pra vocês aqui nesse vídeo. Deixa aqui um comentário pra eu ficar sabendo o que você achou dessas novas skins e se você vai comprar o passe. E caso você tenha gostado do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!